Fala galera, Stolen, mais um comentário pra vocês e hoje galera estamos aqui finalmente pra falar uma coisa muito importante aqui do canal Uma coisa que provavelmente vocês ficarão felizes em saber que sim, teremos vídeos todos os dias nesse canal, exceto no domingo E como é que vai funcionar essa parada de vídeos todo dia, Stolen? Eu vou botar pra vocês na tela aqui, bem no cantinho, como que vai mostrar aqui enquanto vocês veem essa cara linda aqui Eu vou deixar pra vocês como que vai ficar a agenda da gente aqui do canal, de todos nós Porque esse canal, como vocês sabem, não é só meu, é de vocês também Eu tento fazer vocês entrarem no canal e ver como é a vida do Stolen também Quando eu consigo trazer alguns vlogs interessantes Mas, enquanto isso, eu trago gameplays de como eu faço a jogatina pra vocês e fazer o entretenimento pra vocês Aqui está a programação do canal, vocês devem estar vendo aqui bem de uma maneira que vocês consigam enxergar certinho aqui De segunda a domingo Logicamente o canal não funcionará domingo, né? Por isso que eu vou deixar aqui também como que está a planilha, né? Que eu faço aqui pra vocês E de segunda a sábado, então, teremos vídeos, pelo menos um vídeo por dia A observação, como vocês podem ver embaixo, é que os vídeos que são às 1h e às 7h da noite Às 1h, às 1h é foda À 1h da tarde e às 7h da tarde serão quando tiver dois vídeos no mesmo dia Ou seja, se não tiver vídeos no mesmo dia, vai sair o vídeo normalmente às 4h da tarde E sábado, o que vai acontecer? Vai sair o vídeo às 5h da tarde pelo motivo de... Eu irei começar a live stream, né? Às 5h da tarde na Azubo Então você já chega aqui, clica aqui embaixo na descrição pra você dar follow lá na Azubo.tv Barra de Stolen, porque eu estou fazendo live quase todo dia Mas eu ainda estou arrumando os horários certinhos pra live streams E se Deus quiser, semana que vem, tá tudo aqui no canal fazendo live streams Praticamente os dias aí que eu vou falar pra vocês Beleza? Logicamente eu vou soltar o vídeo às 5h da tarde no sábado, excepcionalmente Porque como a live vai começar às 5h da tarde Eu quero que o maior número de pessoas aqui do canal veja Porque a galera toda vez pergunta Ah, você fez live? Onde você fez live? Estou, né? Não sei o que E sim, muita gente me pergunta isso Então eu gostaria que abrangesse um impulso, né? Uma galera maior aqui do canal Pra ninguém ficar perdendo a live stream lá do Monstrão Jogando um COD, um Rainbow Six Eu não sei como é que vai ser Mas na maioria das vezes vai ser COD, Rainbow Six, BF1, né? Que vai ser interessante trazer aqui pro canal Entre outros jogos de FPS que eu trarei no canal Também vai ter outros jogos interessantes aí pra vocês Sem ser FPS Mas na maioria das vezes será de FPS Lá na Azubo.tv Barra X Store Então está aqui a programação do canal Falei pra vocês Tudo certinho Não tem como errar Se você perdeu o vídeo Chega no canal às 4h da tarde De segunda a sexta E sábado às 5h da tarde Lembrando que vai ter live stream 5h até mais ou menos às 7h da noite Que é a hora que eu começo o treinamento De Rainbow Six E sempre teremos vídeos no canal Todos os dias Então se você perder um vídeo Só colar lá no canal A partir das 4h da tarde Ou às 5h da tarde No sábado Que você verá o vídeo E também como vocês podem ver Tá aqui uma planilhazinha Até com alguns spoilers pra vocês Como eu mostrei aí Mostrando que vai ter RTG Que vai ter séries de COD De COD MWR Que é o Modern Warfare Remaster COD Infinite Warfare Vai ter Rainbow Six Vai ter Battlefield 1 no sábado O negócio vai ser diferente Então assim Esse canal Tá abrangendo O maior número de jogos Que eu curto jogar no momento Como BF1 Rainbow Six Que eu jogo competitivamente O COD W O COD Modern Warfare Remaster Entre outros Que talvez eu traga no canal Além de vlogs Como eu botei aí também Na planilha pra vocês Então é isso aí galera O vídeo era esse aqui Hoje não vai ter vídeo De um Modern Warfare Remaster Porque eu estou soltando esse vídeo Às 4h da tarde E eu espero que vocês entendam Mas amanhã A planilha começa a funcionar E tudo certinho aqui pra vocês Beleza? Amanhã eu não sei que vídeo Que vai ter Se vai ser COD Infinite Warfare Se vai ser um vlog Ou se vai ser COD W Eu não sei nem se eu falei Esse COD W de novo Mas enfim E talvez Talvez é foda E talvez né Eu posso trazer Um vlogzinho Mostrando o dia a dia Eu estou querendo Começar um vlog aqui Uma série de vlogs Vindo na academia Eu não sei como é que vai ser Mas dependeram Eu falo tudinho aqui pra vocês Num vlog e tal Especificando tudo mais Beleza? Então é isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque já está um calado do caralho Porque essa janela fechada aqui Faz eu morrer O ar condicionado está desligado Como vocês podem ver Não tem a luzinha aqui Aquela luzinha aqui não existe Então ele está desligado E está um calado do caralho Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que está aparecendo pra vocês Como vocês ativam o sininho Ativam o sininho no celular também Porque quando eu solto um vídeo no canal Logicamente todo mundo deve ter um celular Hoje em dia Um smartphone Vai aparecer lá Stolen soltou um vídeo Você já chega lá E já vê o vídeo Ou cola aqui no canal A partir das 4 horas da tarde De segunda a sexta E no sábado Às 5 horas da tarde Lembrando que vai ter live stream Às 5 horas da tarde Até às 7 da noite No canal da Azulbo .tv Barra XStolen Beleza? É isso aí E a gente se vê no próximo vídeo Falou! .tv